Reportagem exclusiva pra vocês aí de casa, só tem no SBT Rio. A polícia civil procura traficantes acusados de assassinar um agente de segurança. Trezentos policiais caçaram os bandidos que atacaram um policial militar que foi baleado na cabeça na última terça-feira. A reportagem é de Jackson Silva. Todos os pontos do complexo de Manguinho são cercados. Acuados, os traficantes atiram. Os policiais seguem para o outro ponto da favela de Manguinhos porque viram um suspeito correndo por aqui. Agora eles tentam localizar esse homem que teria fugido pelas vielas da região. Perto dali, houve mais tiros. Este homem tenta fugir, mas logo é detido. Trezentos policiais civis entraram nas comunidades de Manguinhos para prender traficantes acusados de assassinar agentes de segurança. Somente com a situação controlada, foi possível fazer as buscas. Máquinas caçaniques foram apreendidas. Os policiais da CORE seguem para a parte central do complexo de Manguinhos onde os bandidos costumam se esconder. Dois veículos blindados já estão no entorno desta região para impedir a fuga dos traficantes. Enquanto isso, eles já estão posicionados em vários pontos para impedir que os traficantes saiam daqui e fujam para a favela do Jacarezinho que é controlada pela mesma facção criminosa. A operação é para localizar os bandidos que atiraram contra o cabo da PM Antônio Pedro Mendes de Araújo baleado na cabeça durante um ataque de traficantes na última terça-feira. O policial foi baleado perto desta cabine da unidade de polícia pacificadora. O local fica a poucos metros da cidade da polícia. O complexo de Manguinhos recebeu uma UPP há quase cinco anos mas o controle ainda é de traficantes. Nesta sexta-feira, o clima estava bem diferente. As bocas de fumo vazias e os chefes do tráfico bem longe daqui. Durante a operação, dezenas de suspeitos foram detidos. Alguns têm passagem pela polícia. Gente, muita gente falando no meu Twitter aqui que a gente fala Cari, Cari, ali é pedreira. Segundo uma moradora, falou Amiga, a Cari, bandido não arrisca nem trocar tiro não com a população no meio. Beleza, estão falando aqui. E tem uma outra, o Fabrício Aguiar falou assim Isabelle, você viu que dias atrás você estava falando sobre blindar as escolas? Agora uma notícia dessa mostra como a gente está exposto, como isso é preciso. Desculpa, está tão corrido. Esse SBT Rio foi um dos mais, assim, sei lá, né? Não é, doutor? É, você parece que não, mas você se envolve, né? Sai daqui até meio pôr. Pessoal está falando muito aqui com a gente. Voltando à operação de Manguinhos, em relação a essa operação, os policiais foram até Manguinhos. Isso lembrando que ontem a gente teve um tiroteio forte, mas do lado da Maré, do outro lado. E a operação da Cori é importante com isso, que a Cori não chega em localidade sem ter um trabalho investigativo antes, né, doutor Carlos? Raramente isso acontece, só se for numa situação muito excepcional, entendeu? Muito excepcional mesmo, Isabelle. Você falou muito bem. Você vai ao local, você sabe o local, reúne policiais que conhecem aquela localidade, entendeu? Chama o pessoal da delegacia local. Vem cá, alguém conhece bem aí? Ainda é assim? É assado? Fala com o pessoal do batalhão, avisa também que está entrando, entendeu? Normalmente, se a operação é sigilosa, aí não avisa. Enfim, tem todo um preparo. Ó, acaba de chegar aqui pra mim. Valeu, pessoal. Eu falei da minha figurinista que teve o apoio total, o nome. A gente tem que dar aqui, ó. É o subtenente Carvalho, Cabo de Souza. Subtenente Carvalho, Cabo de Souza, Cabo Câmara e o Cabo Cunha. O de Souza é soldado. Eles são do 14º batalhão, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado por estar lá. O pessoal todo aí, o 14º, um batalhão de bravos, tá, Isabelle? Trabalhei com eles. 14º, né? Agora, Isabelle, esqueci até de que eu ia falar do negócio da Coria ali. O pessoal da Coria em conjunto com as delegacias locais, né? 300 homens, conjunto com... Não foi só da Coria, não. Estou reparando ali que não foi só da Coria. A dificuldade que hoje a polícia vive sem juntar 300... Ou seja, já houve um envolvimento emocional nesse tipo de crime. É aquele que ficou caído no chão, a pessoa ficou discutindo se pegava a arma ou não? É, eu... Não, eu falei do... Do Bezada, na verdade, era do policial que foi morto ali, mostrou até o policial militar que foi morto. É tanto policial também militar e que tem que ter a mesma repercussão. Eu volto sempre a falar, vítima é vítima de farda ou sem farda. É na imagem daquele contêiner verde que a gente está mostrando. A pessoa ficou discutindo, brincando se pegava ou não a arma, assim... Exatamente.